Nós tá no corre, né? De hoje já faz mó tempão Quem vê de longe não entende a nossa condição Se impressiona com esse nosso jeito de ser Quando vê os meninos de nave tirando o vazio Cajadão nas grifes, pesadão nos kits Por onde passa faz os bicos da xilique É vários convite, elas não resistem Porque sabe que o resumo é Favela City Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis DJ solta o beat, MC Donnie na voz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis A favela venceu, pode avisar os boys Quem tá é nóis, quem tá é nóis Nós tá no corre, né? De hoje já faz mó tempão Quem vê de longe não entende a nossa condição Se impressiona com esse nosso jeito de ser Quando vê os meninos de nave tirando o vazio Cajadão nas grifes, pesadão nos kits Por onde passa faz os bicos da xilique É vários convite, elas não resistem Porque sabe que o resumo é Favela City Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis DJ solta o beat, MC Donnie na voz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis A favela venceu, pode avisar os boys Quem tá é nóis, quem tá é nóis Quem tá é nóis Quem tá é nóis